E olha aqui minha gente, jovem e abalhado por motoqueiro na volta da autoescola, hein? Olha só, um jovem de 24 anos, identificado como o Eriton Araújo Santos, o Eriton, é isso mesmo, Araújo Santos, ele foi socorrido entre a vida e a morte, após levar dois tiros na cabeça, enquanto voltava da autoescola no final da noite de ontem. O crime aconteceu no município de Fazenda Rio Grande, né? Na região metropolitana em Curitiba. O que eu estou indignado é que todos os dias nós estamos mostrando crime e mortes lá na região do município de Fazenda Rio Grande. O que é que está acontecendo na Fazenda Rio Grande, hein? Cadê a segurança? Está virando um Rio de Janeiro aí, é? Olha, segundo testemunhas, vejam só, segundo testemunhas, o rapaz, a vítima estava a pé pela rua Rio Taquari, no bairro Iguaçu, quando foi cercado por um criminoso de moto que sacou a arma e atirou cerca de cinco vezes. O Eriton, ele foi atingido por dois tiros e perdeu bastante massa encefálica. O SEAT pressou os primeiros socorros, né, ao jovem, por conta do estado de saúde dele. Ele se encontrou com a ambulância do dono de combustíveis, aonde a vítima foi entubada e levada às pressas ao hospital trabalhador. Ainda durante a noite, madrugada de hoje, amigos e familiares já estavam, né, já postavam mensagens de luto, né, anunciando a morte do rapaz aí nas redes sociais. Mas a morte foi confirmada no Instituto Médico Legal somente durante a madrugada de hoje. Esse é o rapaz que foi assassinado, coloca aqui no telão pra mim, um jovem, o Eriton, né, o Eriton, o nome dele, esse rapaz, ele estava numa autoescola, está aqui, olha, um jovem, garoto novo, que infelizmente teve a sua vida ceifada por conta desta violência crescente que vivemos no estado do Paraná e agora, principalmente, no município de Fazenda Rio Grande. Que todos os dias nós estamos mostrando aqui um crime da Fazenda Rio Grande. É impressionante, mas enfim, está aí. O corpo desse moço foi recolhido ao necrotério do Instituto Médico Legal de Curitiba. Policiais da delegacia do município de Fazenda Rio Grande tem a obrigação de esclarecer esse crime, né, o que é que aconteceu, né, saber também investigar a vida pregressa desse rapaz, se ele devia alguma coisa, se ele fazia alguma coisa de errado, se ele vinha recebendo ameaça, se foi um crime, de repente, passional, né, se ele estava se envolvendo com alguma mulher comprometida, se ele estava envolvida com alguma facção criminosa. Quem era esse garoto? Aparentemente, a gente percebe ali que pode se tratar de uma pessoa de bem, né, e que foi morto, foi assassinado de forma covarde. De qualquer forma, nós vamos continuar acompanhando os trabalhos da polícia também nesse caso aqui, na morte desse garoto, viu? Mas, olha, o que me chama a atenção é que todos os dias nós estamos mostrando crimes acontecidos no município de Fazenda Rio Grande. A barbaridade.